Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaís Alves. Hoje tem passo a passo desse personalizado lindo, que vai ser pro aniversário da Julia Baby. O tema escolhido foi Pocoyo. E vamos fazer caixinha usando como molde uma caixinha de pasta de dente. Isso mesmo. Vou usar o papel Color Plus, nesse tom de rosa bem lindo. E aí é só você passar o seu molde pro papel e recortar. Depois é só vincar que isso vai facilitar você na hora de dobrar e montar a sua caixinha. Não tem o papel Color Plus? Pode ser o papel cartão, que vai ficar muito bom também. E agora é só montar a sua caixinha. Sempre lembrando de deixar um lado aberto pra você colocar a guloseima. Agora pega 70 cm de uma fita de cetim, marca o meio e você vai colar na fita igual eu estou mostrando no vídeo. E no final você vai fazer um laço. Esse laço também você vai abrir ele, né? Ou vai deixar sem fazer agora, pra na hora de você colocar a sua guloseima. Colocou a guloseima? Corta, né? Queima a pontinha pra não desfiar. E agora você vai pegar uma imagem. Eu tô usando essa da turminha do Pocoyo, que tem 9 cm por 6. E pra fazer o efeito da fita banana, eu colei pedacinhos de EVA branco. E colei em outro papel pra fazer tipo uma moldura, né? Mas você pode deixar só a imagem impressa, não precisa colocar esse papel colorido atrás. E aí é só colar na frente da sua caixinha. E pra finalizar, eu coloquei mini pompons aí na lateral. Olha que fofura! E está prontinha a nossa caixinha fofa. Na hora de colocar a guloseima é só tirar o lacinho, colocar e fazer o lacinho novamente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau!